Agora eu quero as considerações finais de vocês. Eu coloquei alguns pontos aqui. Lá no comecinho, quando você falou de organizar o financeiro, né? Se você acha que você... Eu sei que é contra um pouco o que ele fala de não contratar, né? Mas contratar alguém financeiro pode te ajudar. Uma pessoa que vai ter uma visão de fora, que vai te ajudar, de repente vai olhar alguns detalhes que você não está enxergando, vai te ajudar a cortar algumas coisas. Então, de repente, uma consultoria financeira ajudou muito a gente aqui. E aí eu coloquei minha esposa também para ajudar e deu muito certo. Porque eu estava gastando coisa que não precisava mesmo. A gente foi só de ferramenta e a gente cortou acho que umas 30. Que a gente pagava assim e não usava, entendeu? Então, compensa muito. A questão do produto, que ele fala do 80-20, tem muito a ver, e do cliente, de escolher os melhores clientes, tem muito a ver com o livro Trabalho 4 Horas por Semana. Que é um livro que foi uma mudança de chave total na minha vida. E foi por isso, por exemplo, que a gente escolheu um tipo de serviço. A gente tem quatro planos, mas o que a gente vai dar foco é um serviço que tem pouco trabalho, entre aspas. A operação consegue rodar muito tranquilo, mais enxuta. E ela tem muito resultado para o cliente. E é o que traz o melhor cliente. Então, traz o nosso ICP. Então, a gente juntou tudo. O melhor cliente, o cliente que paga mais, com o melhor serviço, com o que dá menos custo, que a gente consegue ter uma coisa mais enxuta. Então, às vezes, o que eu vejo muito, inclusive, quando a pessoa tem produção própria. Ah, vai fazer bolo, vai fazer vela, quando está começando a aprender. Ela vai lá e faz 20 sabores. 50 sabores. Faz um. Ou vai fazer um produto? Faz um. Começa com um. Testa um. Porque você não vai se perder. Se você começar criando um monte de coisa, você vai acabar se perdendo nisso. E aí entra a questão do pareto, né? Que você falou lá de... Às vezes, um cliente vai ser o seu resultado. Ou um produto, ou um serviço. E é isso que você tem que olhar também. E o último ponto de simplificar a vida, né? Eu me mudei aqui para Minas. Cara, é incrível. Eu vejo... Eu tenho amigos em São Paulo ainda. E eles falando. Quase foi sequestrada dois dias atrás. Então, tipo, às vezes, por ego, a gente... Não, eu não vou sair de São Paulo. Eu vou continuar lá. Porque lá é onde o pessoal está. Faria Limer, não sei o quê. E não é isso, né? Não é sobre isso. É sobre sua qualidade de vida. É sobre... Você não precisa estar no lugar. Eu vejo muito pessoas assim. Ah, não. Você tem que morar em Alphaville. Está uma onda muito grande dessa agora. Você tem que morar em Alphaville. Porque são da ambiência e tal. Mas aí a pessoa muda para lá e fica trancada dentro de casa, né? Dentro de apartamento. Aí não adianta nada. Porque quem já foi para a Alphaville, sabe que é frio. Alphaville é um local frio. Fora os eventos, não tem encontro. Ninguém se encontra lá, né? Então, não cair nesses papos assim, sabe? Faz o que é melhor para simplificar a sua vida. Que você vai ter mais estrutura. Que você vai conseguir fazer com mais sossego. Com mais paz. Não sai comprando carros. Comprando joia. Comprando Rolex. Só para impressionar os outros. Porque é branding, né? Tipo, ah, eu vou ter um Rolex. Porque, meu. Se eu tiver um Rolex, eu vou fechar qualquer negócio. Não é bem assim. Estão perguntando aí de que área você é, Guilherme. Eu sou de... Ó, se fosse um tempo atrás... Você não pode falar o que precisar. É, o que precisar. Eu tenho uma agência já há oito anos que atende grandes grupos. A gente já está inserido aí nos principais... Assim, top cinco construtoras do Brasil, a gente está com duas. Grupo de varejo também. O maior grupo de varejo do Brasil, a gente está inserido lá. A gente é o marketing deles. Startups que bateram um bilhão. Só que a gente... Eu fui muito mais nos bastidores. E agora eu estou me posicionando mais para conversar com esses empreendedores, né? Mas já... Para você ver como que eu estava distraído, eu já fiz viralização de Reels. Bati lá cinco milhões de views todos os meses. Já fiz um monte de coisa. Mas acho que o foco é esse hoje. Bom demais, cara. Ó, a minha consideração final é para um erro que a maioria das pessoas comete, eu já cometi e talvez muita gente que passe por essa aula aqui também, por esse resumo desse livro, passe também. Que é principalmente no início, você achar que o dinheiro da sua empresa é o seu dinheiro. Isso é um erro muito comum. E eu tenho colegas, inclusive, que faturam muito bem, faturam 30, 40, 50 mil no mês, mas que pagam as contas da empresa com o cartão pessoal, aí compra coisa pessoal com o cartão da empresa, e vira aquele que você não sabe o que é empresa ou o que é pessoa. Isso para a saúde financeira da empresa é horrível. Horrível, horrível. Então, você ter uma divisão de... E o ponto mais difícil para mim, pelo menos, foi o seguinte, eu ser um empreendedor, ter uma empresa e ter que tirar um salário. Eu tinha que me falar isso, eu fiquei puto, eu falei, da onde que você está tirando que eu tinha um salário? Mas é o certo. Então, você definir o valor fixo para você receber como pessoa física todo mês, o valor que você vai pagar e o resto fica para a empresa, ou fazer retirada de lucro, igual o livro fala, é uma coisa muito importante, porque senão você fica desorganizado. O livro fala que é muito na organização, que você tem a conta da despesa, a conta do lucro, a conta do imposto. E se você... Está tudo misturado, é você, empresa, a empresa, seu cartão, e pagar as coisas com cartão de crédito. Eu vejo muita gente, do digital principalmente, pagar anúncio com cartão pessoal para ganhar milhas. Só que daí ele tem que sacar o dinheiro da empresa para pagar o cartão pessoal com o dinheiro que vem da empresa, depois na contabilidade tem que fazer uma gambiarra para dizer como que esse dinheiro saiu daqui e foi para lá. Então muitas vezes o esforço que você tem não compensa aquele micro bônus que você vai ter ali misturando todas as coisas. Liquidar as dívidas, ele fala muito bem. E principalmente, a última coisa, é fazer o dinheiro trabalhar para você. Então todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que você coloca para trabalhar para você, assim como o Pai Pop fala, é como se você estivesse criando micro funcionários que vão trabalhar para você. Eu e o Brasão tivemos uma reunião essa semana com um cara baita referência do marketing aí, e o Brasão falou, cara, por que você não foca no YouTube? Ele falou, pô, eu deveria focar, eu acho que é muito bom, isso aqui, pô, você é muito bom. Aí o Brasão falou, cara, eu tenho seis brasões que trabalham para mim o tempo inteiro. Seis micro funcionários que ele criou, seis réplicas dele, que trabalham 24 horas por dia, enquanto o Brasão está fazendo qualquer outra coisa. O Brasão está aqui agora e tem seis brasões trabalhando para ele. E quando você investe o dinheiro, você trabalha bem com o seu dinheiro, é a mesma coisa. Porque são dinheiros gerando mais dinheiros para você sem que você precise trabalhar. Então pensa muito nisso, fazer o dinheiro trabalhar para você é mais importante do que você trabalhar pelo dinheiro. Fica a minha consideração final. E a minha consideração final é aquela coisa, né? Então remete muito ao momento do empreendedor que fala sobre o objetivo principal. O seu objetivo tem que estar alinhado com o objetivo da empresa. Não adianta você estar desalinhado e querer abraçar o mundo, igual a gente já tinha conversado, que as coisas não vão funcionar, porque você, no final das contas, está insatisfeito. Então a sua empresa tem que ser uma extensão do que você quer para a sua vida, né? Então a gente sempre faz essa reflexão e utilizar a empresa que você tem, a empresa que você está criando, ou a empresa que você quer criar para esse objetivo. Como ela pode te servir? Como ela pode te ajudar, principalmente para você crescer como pessoa, como indivíduo, e criar a tua independência, tanto financeira, tanto familiar, tanto o que você quer para você. Então focar nesse objetivo faz com que você tenha motivação, primeiramente, para continuar empreendendo, que a gente sabe que empreender não é nada fácil, exige muita dedicação e muita força de vontade para que não desista. E você continuar se aprimorando e crescendo cada vez mais para que a tua empresa também cresça. Então a gente não ser escravo dela, né? E usar isso ao nosso favor. Então o lucro da empresa não é só para ela pagar as contas delas, mas é para te servir também. Porque afinal foi você que criou essa empresa, e isso você merece. Então essa é uma parcela muito importante a levar em consideração. Então acho que é isso. Perfeito, pessoal. Então, primeiro agradecer a vocês pela presença, mais uma vez aqui, e falar para vocês que hoje é dia 2 de novembro. A gente está fazendo análise, porque é comecinho de mês e tal, é sempre na quinta, né? Do livro de outubro. Em novembro teremos o livro. Ainda não decidi qual, como eu falei para vocês, como os livros estão sendo bons, eu vou perguntar ao meu amigo lá de novo. Qual que é o próximo? Enquanto eu estiver acertando, eu não vou escolher mais não. Ele vai escolher para a gente. E a análise vai ser no dia 30 de novembro, tá? Porque dá exatamente no final do mês aí, dá numa quinta-feira. Então daqui exatamente quatro semanas a gente vai ter. Eu aviso vocês semana que vem qual livro que a gente vai ler em novembro. Então eu gostaria de convidar vocês aí que estão nos assistindo a lerem também com a gente juntos e dia 30 de novembro participar aqui com a gente, tá? Não ficar só de forma passiva, mas participando, comentando, enfim, aqui com a gente, tá bom? Uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora, aqui embaixo na descrição, tá? Do vídeo ali no YouTube e lá tem o link pra live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.